Pai, rapaz, só que aqui tá com dinheiro no bolso, agora tá parado e está, ó, tá cheio de serviço na fazenda, aquele churro lá todo parado pra eu passar a grade, e não, ai, tu tá com dinheiro no bolso. O que é isso? Ô, louco, meu, Renan, eu acho que o Fabinho tá meio fervendo aí, né, cara? Tá meio ligado demais, né, quem tá falando? Não, eu vou falar pra sua minha, porque eu tive que pegar o caminhão da Carol, cara, porque ela não conseguiu fazer a curva lá e subir em cima da balança, homem, então eu tive que pegar a manobração lá, cara. É, tá ligado, mas tirando a parte que você tava, o Gasparzinho, pra mim, tava falando aí só com teu nome assim, mas tá bom, vambora. Posso aí,nel? Posso pra mim? Por quê? Posso pra mim? É que eu vou colocar no caminho, quando eu mando muito, você conhece melhor a fazenda. Fábio. É, na verdade... Mano, não tenho um ser perente jovem na história, que o Fabinho não lembra dos caminhões que a gente passa, né, mano? Na verdade, o caminho mais rápido seria pelo asfalto agora, né? É, eu tô pernidasse, eu não sei onde vocês querem. Tá vir por aqui ou é pelo asfalto, mano? Quanto vai? Tanto vai, mano. Pelo assalto agora, né? Já passou bastante lá também. É, vambora então. Vamos dar uma rézinha. Vamos esperar você dar ré pra mim... Vou poder coisar. A Carol tá na estrada, né, velho? Você vai pelo assalto, viu, meu? Não vai pela estrada, hein? Vou me virar. A Carol tá lá já? Já? A Carol tá na estrada. Beleza, velho. Vamos lá, Fabinho. Se acelera, vambora. Meu Deus, cara. Eu tô aqui na frente, mano. O importante é o que importa, hein? Vou cair de novo, galera. Dá ré pra lá, dá ré pra cá. Vai, vai, vai. Vamos suleirar, vamos suleirar. Eu vou picar mal no suaminho. É porque, tipo assim, galera, de dinheiro, né? Trabalhar pra quê? O negócio é ter aventura, né? Passar nos barrancos. Eu e o Fabinho caí dele. Ah, o Fabinho cai, sempre o Fabinho cai dentro, safado. Sempre o Fabinho tem que se lascar agora nas curvas. Bora, vambora. Vamos suleirar. Olha o voo do Fabinho peitando. Vai suleirar, vamos rapidão, hein? Já que ele vem por aqui. Esse negócio de rapidão não vai dar certo. Caralho, é rápido. Como é que eu... Consciente também, né, mano? Parece que eu vou fazer as curvas aqui, mano. Ontem eu já quase me lasquei. Ah, mas agora ele tá vazio, cara. Ele não vai fazer. Sabe o que eu queria fazer, mano? Eu queria tirar muito, tirar uma foto desse caminhão lá na cachoeira, velho. Vamos ver se eu consigo tirar agora. Na cachoeira? É. Vou pensar depois. Pelo ou cachoeira? Pelo ou cachoeira? Pelo cachoeira, hein? É com a chuchu. Agora que ele tá vazio, acho que não tem problema pra ficar em cima das toras lá, não? Será que tem? Acho que agora não. Antes era mais perigoso. Pesado nem é bom ficar muito tempo, né? É, antes era mais perigoso, velho. E a Carol subiu... Caramba, velho. A Carol foi no 12, mano. A Carol foi no 12, filho. Eu subi nos barranhos. Não virou? Beleza. A Carol é uma boa montanista, hein, mano? Olha aqui. Olha o que foi. Tô perdendo pra Carol de teclado, homem. Você tá no controle? Tô. Na vaia. Eu acho que o Fabinho não dá pra um bom motorista, não, cara. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim, né? Pera aí, Fabinho. Deixa eu tirar uma foto aqui. Porque eu tô gostando de tirar uma foto aqui. Gostei da ideia. Na cachoeira, ó. Vou virar folgueiro, galera. Vai vendo. Eita, deu uma travada, hein? Eita. É por causa da print, né? Vai dar uma travada. Ó, Staley, eu também vou aproveitar a embala do meu verbo aqui. É, fica bonito, cara, pra nós guardar assim de recordação, sabe? De recordação. Renan, eu também vou, tá, Renan? Antes desse caminhão virar um pó, sabe? É. Eu também vou tirar uma foto de recordação. É, até porque o caminhão do Fabinho, galera, já foi pra reforma as 500 vezes e voltou ainda. Não sei como é que vai ter o chassi dele. Eles puxaram, Renan, tá ligado? Meu Deus. Calma aí, Renan. Vou parar aqui na ponte. Quero fazer igual o Staley, tá? Olha lá uma fotona aqui. Do caminhão na ponte. E não é todo dia que nós estamos com o caminhão aqui em cima, né? É, olha aí. Não é todo dia que tá vagabundo? Eu não ia falar que sim, viu, Fabinho, que você vagabundo todo dia? Todo dia? É. Deixa eu só pegar mais do ladinho assim, Renan. E aí vai ficar bonito, ó. Sou merdante, subindo e operante. Ponte de Madeira, né, Renan? Olha que fotão bonito e pesado. Já mereceu um hashtag fotão aí nos comentários. Olha, ó. Printo com a pesada dos grupos aí, ó. Desflogueira. Vambora. Cadê? Aí o Fabinho passou ali, rapaz? Hum. Renan vai tirar também, Renan? Vou tentar aqui pelo menos... Vou tentar aqui pelo menos. Vou tentar aqui pelo menos. Vou tentar, Renan. Eu acho que você tá descando, né, tá, não? Não, eu tô descando, né, mano? Mas, né... É, é, que você falou vovo, volvo, né, vovo... Eu vou ver que tá bonito aqui mesmo, aposado, mano. Eu vou te falar pra você, cara... Tá parecendo um Pangaré pulo nessa estrada ruim aqui. Nossa, já tem o mal longe, você, Carol. É. Tá muito soledante. Cadê? Vamos tirar aquela princesona aqui, ó. Vou passar por aqui mesmo, tá, galera? Não vou elevar até lá na frente, não, porque Tô com pressa pra gente começar a trabalhar Eita, 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 eita Nada aconteceu, eu só queria Que frente é essa aqui, viu? Nada aconteceu A frente de milhões, galera Eu só queria ter levado a minha escândida ali, tá, galera? Nada aconteceu Nada Não aconteceu nada, não Não, não, não Não, tem um laguinho na frente da usina aí Eu quis aproveitar pra lavar a minha escândida Na frente da usina vira esquerda aqui, né? É Caramba, cadê a Carol, velho? Carol sumiu, mano Ah, aqui tem um laguinho, agora eu vi É, eu quis lavar a minha escândida, sabe? Entendeu Tô subindo aí, rapaz Eu vou te contar, viu? Aquela print ali foi de milhões, cara O bonita azulou Foi de milhões? Mas você tava carregando milho? Mano, você veio carregando milho de volta? Não, 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 não Até que tem um pouco de milho ali da última safra, sabe? É surgo, mano Nossa, que reta boa essa aqui, velho Ah, você trouxe milho de volta? Entendeu Trouxe Mano, que retinha caprichada, velho Pra moral, mano Imagina... Nem sempre foi onde os caras foram aqui, mano Tirar um rachão aqui de bicicleta, velho Nossa senhora Nem sempre foi onde os caras foram aqui, mano A gente de bicicleta Eu queria tirar um racha de patinete aqui Pode pegar a direitona aqui da usina? Sim É a esquerda, né? É a esquerda, esquerda Entendi Ah, tá, entendi Vou abrir aqui o mapa, casal Que é melhor pra nós se basear A Carol já tá aqui que eu tô vendo Galera, tem mais um pouquinho de surga ali Bem pouquinho que ficou Mas aí a gente vende depois em off, beleza, pessoal? Só pra gente Não ficar tão perdido que pra trás, né? Ah, agora eu vi o laguinho aqui Que o Stanley quis entrar Eu quis lavar meu caminhão aí Ô, Stanley Porque nós não tem vafe Ah, como mesmo que se chama Aquele... Esses... Esses pitoninhos que ficam da coleta na rosa Tem o nome disso, caramba? Fugiu? Sei lá Pitoninho? Não, essas coisas que sobram da coleta, rapaz O resto da... O talo, não é? Palha Não é a palha É o talo É o talo O talo? É É Você não quer ver O topo Um pouquinho Um pouquinho Ah, um pouquinho Ai, meu Deus do céu Um pouquinho, um pouquinho Tá engraxadinho, mano Eu preciso agora achar meu trator E põe, véi Essas plantadeiras toda vez Fiquem tortando os trator E nunca fica retinho aqui Ah, meu trator é esse Que não tira da vazia Ó, ó que imagem, galera Se liga, ó Nossa senhora, ó Coisa linda Ah, obrigado, Renan Tamo junto, véi Ah, cara Eu tô falando de coisa linda e verdade Não coisa linda e fake, entendeu? Aqui, moleque Isso é inveja, cara Isso é inveja Eu sou inveja de feinura, cara Eu sou feio Não tem inveja de dinheiro, não Nossa Eu sou muito bonito Inteligente Mais trabalhador Dessa coisa aqui Mais humilde, né? Eu sou muito humilde Alguém me arruma Uma rolha Pra não pôr no meu ouvido Pra não ouvir O mistério falando isso aí Eu sou muito humilde, né? Muito humilde O que foi, Fabinho? Por que o Renan Fechiu pra arrumar O fone deu um corte Uma rolha Ah, pô Deu medo, viu? Deu medo O Renan Enfrando umas coisas Nos ouvidos É meio esquisito, né? Tá bom Deu um corte Na voz de ouvidos Vocês enfiam outras coisas No ouvidos Eu não posso enfiar uma rolha? Ah, fica à vontade Pode ficar à vontade Fica se quiser No teu ouvido Então, pô Então, deixa Deixa que a minha rolha Quem botou a sagrada virada aqui, rapaz? Eu sabia, né? Não, não pode ser Eu sei que eu peguei uma aqui já Tá ao contrário, homem Mas que buvuca que é essa? Tudo ao contrário aqui Mano, eu não vou trabalhar com o trator sujo não Que eu gosto que as coisas minhas Fica cheirosinho Então vamos pegar ali Porque se não eu tô hoje o bisqueiro depois, né? Fica... Não dá certo Cara, as grandes tá tudo ao contrário Quero ver como eu vou virar ela aqui agora Eu tenho que puxar a mão Não vai ter que fazer Tá tudo ao contrário Fazer uma mão Nossa Cadê? Vou pegar a minha agora Tá ao contrário aí, ó Aê, Carol Obrigado Olha aí, meu trator A Carol me ajudou Louca Vocês podem educadamente sair da frente fazendo um favor? É, eu tava tentando passar aqui, sabe? Mas tem uma pessoa que quer passar por cima de mim Com o trator dando re aqui Mas tá bom O que você tá fazendo, cara? Mas o que tá acontecendo aqui, cara? Agora foi, Stary Agora foi Eu não mereço isso Mano, quem que aprontaram aqui, velho? Para uma grade de frente com a outra Que vai virar uma narca isso aqui, mano Bora, Stary Chega aí, Stary Vambora Com aí, aí, aqui, mano Tô limpando o meu trator, Fabinho Eu não quero que o meu trator fique sujo, né? Porque quantas coisas a minha fica limpinho, lisinho, né? Não, não tá lindo Porque essa do... Depois é doutor Júlio Estreuda, larga de mim Beleza, beleza Renan, tá bravo Ó, Stary Eu vou fazer a minha cabeceira para o GPS, tá? Passa na cabeça aí Não precisa apertar Y, não, não Pronto aí, ó Entendeu? Pega aí, mano Vai dormir Vai Eu tô só observando, mano Só observa essa zoeira Vai dormir, vai dormir Vai, 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 vai Aí, garoto, ó Agora eu vou fazer as cabeças E já era Vamos passar a graça hoje, pessoal Galera, eu quero saber de vocês O que vocês estão achando dos episódios no Matapombo, mano Comente aí que eu quero saber de vocês Eu? Porque é para a gente assistir Se a gente continua Se a gente para A galera que tá escritando, né, Fabinho Tá assistindo Né? Ah, os de casa Por enquanto é o pessoal de casa, né? Os animais O pessoal que tem que conversar comigo Eu falei pra você Entendeu? 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 É os outros animais Brincadeira Fabinho Quando um animal tá falando O outro respeita Então deixa ele falar primeiro Aí ele escuta que o animal tá falando Isso aí Entendi Entendeu? Então deixa ele falar Cadê a hierarquia? Entendi Beleza, hierarquia Tá, já limpei no trator Vou lavar o meu aqui também Engraçado que eu vou lavar o trator pra sujar Mas a vida é assim, né, galera Porque senão a gente nunca lava nada, né? Porque é sempre que a gente suja as coisas É um palanque com poste aqui sem nada na nossa Poste sem fio, homem Alguém não esconde Eu sabia que ele ia falar isso Ele tá até esperando ele falar isso Alguém não escondeu aqui, mano Vamos sempre a piada dele Pra bobo ver e perguntar Como sempre Eu sabia que ele ia falar isso Vale o style Fabinho, Fabinho E é isso aí, galera Começamos a apresentar o que é o gradeamento desse campo aqui, mano Se não acontecer nada de errado É porque tá tudo certo E se tá errado é culpa do Renato E é culpa não, meu Não acho que ele é culpa Não sei Olha que fotão, homem Que fotão, homem Ih, deixei falha Eu disse que dá tirar foto e não cuidar Tá bom Vai sujar de novo esse ganho aí E vambora O que que dá pra dar folgueiro? É Tirar foto e trabalhar não dá certo não, pessoal Ah, nós temos o costume de ficar trabalhando Tirando foto sempre, né? E é, oi? Toda vez Blogueirinho, pô Fabinho, blogueirinha? É Blogueirinha Aí eu vou pegar aqui juntamente com a Carol aqui É, eu dei uma passada aqui na lateral Só pra ficar mais fácil pra gente trabalhar E depois eu vou pegar um GPS e vou atravessar também, né? Agora eu vou parar de tirar foto, senão Ideal fenditão Aí eu vou atravessar o Fabinho ali, ó Mola, qual que você pegou aqui? É a grade picã 2 ou picã? Ah, qual que você pegou aqui? O nome que foram mostrar Eu não sei de nada Pode saber que foi coisa do Stalys aí Nunca nem vi Estão tudo na vaia Não, nunca nem vi Nunca nem vi Essa foi de doer, né? Pegar daqui Ah, mas Foi o Stalys que fez cena? Foi você, mola? O que fez esse negócio aí? Foi não? Então foi, Stalys Ah, não foi Não bota a culpa aí eu de novo, não Você vai culpar aí eu? Meu Deus Tá Vou voltar? É isso aí Só pegar reto agora E ficar de broassa De broassa? É Entendeu? Eu pensava que você ia falar de broaca De broaca? Não fica falando muito, senão Senão a chubiscunda aparece aqui vai dar ruim Ah, eu já fiz quase tudo lá da cabeceira Vocês estão pegando cabeceira também? Estão pegando lá de cima aqui Junto com o Renan e com a Carol Estou atrás do Renan Ah, tá Aqui eu estou fazendo a parte de baixo Aí eu vou subir Daí depois eu já vou partir para o GPS Aí eu vou virar vagabundo Ninguém liga, brincadeira Vagabundo? Então tá, então galera A gente vai continuar com a Aração aqui Do campo aqui Espero que você tenha gostado Aracira Top Term? Você de cara Sério que ele não vai deixar eu terminar meu vídeo de novo Cara, vai ficar me cortando de novo Você que chamou o Aracira Top Term Meu Deus, cara Eu vou ter que bater nesse Nossa, mano Eu tô Olha Começou Fabinho, deixa o cara terminar o vídeo Vai, vamos deixar Vamos deixar Cala a boca, Stein Estou quieto, estou quieto Cala a boca Vamos deixar Obrigada Viu, Renan? Eu tô quieto Olha Eu sabia que eu ia fazer isso, mano Eu tô quietinho Fala, galera Fui Eu tô explicando Pesada, solta o like Lembrando que hoje à noite tem Fazenda do Oco Às 7 horas, tá? Esperamos pra vocês Pra vocês não Por vocês, né? Enfim Até o próximo vídeo Se inscreve no canal Valeu Tchau, tchau Falou Fui Falou, galera Até o Oco